E aí pessoal, sejam bem-vindos aí galera para mais um vídeo Aí pessoal, chegamos aqui agora cedo galera Vou olhar na caixa aqui galera Nossa Aruanã aí tá agonizando pessoal Ontem ela tava até bem galera, cheguei agora aqui Ela já tava no fundo parada aí, de ponta cabeça galera Não teve jeito né filho Tá agonizando Só que eu acho que uma hora ela vai morrer Uma hora? Solta ela um pouquinho pro pessoal ver filho Aí galera, não teve jeito pessoal Galera, o problema é que ela não comeu Ela não tava comendo já preto Infelizmente galera, não conseguimos Parece que é pra passar por isso mesmo Não tem jeito não Acho que todo aquarista passou por isso É Todo aquarista já sofreu né filho E a gente tá sofrendo Tem hora que dá vontade de desmontar esse aquário galera Mas não pode porque tem que ter esse raro E sem Deus eles vão fugir de mim Não tem Deus Olha, sai mexendo Ah não, é o alto O Henrique tá segurando ela aí galera Pra ver se ela De ponta cabeça é pior né Ela tá tentando respirar aí galera Mas pelo que eu vi Solta ela um pouquinho agora preto Solta ela filho Aí ó E aí pessoal, tentamos Tentamos, não conseguimos mais Com fé em Deus vai dar certo preto Infelizmente o Henrique tá aí agora Tentando fazer uma ressuscitação Se ela ficar aqui ela vai morrer de quem tá Se ela ficar aqui ela vai pular e vai morrer O Henrique com cuidado preto Deixa ela quietinha agora, deixa Não, embaixo não, não põe embaixo Em cima? É Aí pessoal, é isso Infelizmente não deu certo Morreu 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 Tá morrendo ainda, tá mexendo a boca Deixa ela quietinha Põe ela pra esse lado aqui ó Põe ela pra cá ó E deixa ela quieta preto Aqui? É Deixa ela quietinha agora Deixa ela quietinha que eu vi que não tem Não tem como não pessoal Mas ela não vem em paz Felizmente galera Os peixes são curtos Morreu na adolescência Tristeza Não sei o que aconteceu Tava bem ontem Não parei Eu tinha tirado aí já galera Deixando que ela fosse comer né Melhorasse Desse uma fome nela Mas não teve jeito galera Tá agonizando O Henrique tá segurando ela em pé aí Pra ver se ela dá uma melhorada Se fosse em pé Se fosse em pé Ela ia tá assim Tá deitada Assim ela é em pé filho Não com o rabo pra baixo Deixa o pai ver Deixa o pai ver como que ela tá Aí galera Infelizmente pessoal Tá bem Tá partindo já E agora hein preto Não sei Tristeza que dá né Tristeza É né Você não tá muito triste não né Não tô triste O que ela vai fazer com ela hein Não sei que come A galera tá Tá ruim demais Se soltar ela já Ela tomba Que pena pessoal Queria muito que tivesse Um final diferente Pessoal Mas não deu certo É Já eu tô tentando Fazer uma beleza O olho Galera O olho tinha melhorado Pessoal Era bonito É Tá bonito Só que hoje voltou O negócio na cauda dela aí Algodão Algodão Saiu o algodão Não tem nem coisa Banho de sal Né Com medo Mas Tentamos galera Vem pra baixo Isso aí Tentamos Ó Se fosse diferente Mas não deu certo Tudo isso pra baixo Mas é vida que segue Né filha É Deus vai recolher ela E vai pro céu Vai pro céu Né preto É Vai recolher Deus Pedir perdão pra Deus Aí se a gente não trata ela bem Né É E tem que continuar galera Cuidado Cuidado esse bicho Aí pessoal Não tem jeito Pior que ela fica agonizando galera E O sofrimento é grande É pessoal Vamos deixar ela morrer em paz Não tem jeito Não tem jeito galera É isso Vamos esperar ela Terminar aí E a gente mostra pra vocês Aí galera A gente não vai ter tão cedo Outra dessa Vai esperar um bom tempo aí Ver se a gente Consegue controlar esse aquário Aí Vamos ver Tem outros bichos aí Que também não tá muito legal Não tá se alimentando direito Não sei por que Outros bem E outros ruim E a água é a mesma Sei lá o que tá acontecendo Pessoal Já tentei me formar Com vários aquaristas aí Mas não Não sei Porque eu vou seguir A água a gente já fez Mediu todos os parâmetros Aí tá ok E dá Dá isso aí É tudo bem Deus quiser A gente vai conseguir Pessoal Galera Tem que agradecer também Muito obrigado aí Viu Pelos conselhos aí O apoio Olha lá Tá se batendo já De ponta cabeça Tentando reanimar Mas não tem jeito Só tem a agradecer A vocês aí galera Pelo apoio aí A maioria aí Todo mundo aí Foi Comentários aí Que Ajudou muito Queria que fosse Diferente né Mas não deu certo Mas tudo bem Aí pessoal Infelizmente O resultado é esse galera Muito infelizmente Não suportou não Não deu O tratamento não deu Ela tá ainda Dando uns toquinhos aqui Mas não adianta Deixar na água não Pra sofrer mais galera O rabo aí galera Como eu tava falando Tava difícil pessoal Henrique tá triste Reabatido também Mas É a vida que segue né Infelizmente Não queria que morresse Mas aconteceu Mas aconteceu E Vai entender galera Vai entender Os peixes aí Tão bem Não sei porquê Vou continuar aí Tratando deles aí Ficar mais atento aí E É isso galera O vídeo é esse aí Um pouco triste Mas me perdoei Por não ter um resultado Melhor Fiquem com Deus aí galera E Bola pra frente Vou tentar não desanimar E Continuar aí Porque tem uns bichos aí Que precisam de tratamento Obrigado aí Por assistir pessoal